Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho. Como a gente, nesses dias turbulentos, vamos observar, vamos encarar a violência. Recentemente, uma vereadora na cidade do Rio de Janeiro foi brutalmente assassinada com o seu motorista. No mesmo período, na mesma semana, um homem foi morto na frente do seu filho de 5 anos. Quantas balas perdidas, não existe bala perdida, quantas pessoas são baleadas dentro dos seus lares, quantos policiais dedicados foram mortos no cumprimento do dever, ou, no seu momento de lazer, no seu momento de folga, tenta defender alguém e é morto. Como a gente vai encarar esse fenômeno triste da violência? Violência, para começo de conversa, é uma marca de imperfeição moral, de atraso evolutivo. Todos nós temos os nossos momentos de violência verbal, física, mas não extremada a ponto de agredir ou matar alguém, tirar a vida de alguém. O que a doutrina espírita vai nos orientar nesse sentido? A mansidão? Sim. A resignação diante dos fatos? Também. O entendimento que Deus é quem realmente sabe de todas as coisas, os porquês? Sim. Mas isso não significa que nós devamos ser passivos. Como tem gente que vai aos extremos da revolta absurda, prometendo sangue para pagar o sangue derramado, ou da inação absurda que beira a insensibilidade. Não é nada disso. A doutrina dos espíritos nos ensina, sim, a ter humildade, resignação diante dos fatos e a lutar por melhorias na sociedade e melhorias que se darão através da nossa própria transformação. É um absurdo pessoas que são contra o aborto e são a favor da pena de morte. Pessoas que se dizem religiosas, cristãs, seja a religião que for, o espiritismo, o umbanda, protestantismo, catolicismo, pessoas que se afirmam religiosas, seguidoras do Cristo ou de algumas doutrinas que também professam o bem e que são a favor do porte de arma. É um contrassenso isso. Isso precisa mudar.